Seu polícia, vem até mim, seu polícia! Eita, preula! Me atropelaram e ficaram ricos. Mais um que me atropelou e ficou rico. Meu Deus, eu quero você bagarro! Tô, vem pra cá. É sério, é tu? Aham. Galera, minha irmã brotou aqui, ó. Ela que tinha falado pra eu gravar isso aqui. Ó, você falou pra eu juntar o Angry Cars, né, com esse mod. Olha que doido que tá ficando. Ai! Massa, né? Deixa todo mundo bater em você, deixa... Tá todo mundo batendo já, ó. Todo mundo vira ouro. Caraca! Que vida, porra! Esse mod é muito bom, cara. Vem aqui. Eu não sei entrar num carro, né? Não, não, não. Ih, o que ela achou? Não é possível. Vamos reiniciar. Voltamos, pessoal. Olha só, mano. Era isso que eu queria ver, era isso aí. Que doideira, né? Você fez o vídeo disso aqui, mas não foi com esse mod, né? Não foi, eu não batia assim e transformava tudo. É, esse mod eu encontrei por acaso, cara. Foi muito da hora. Olha aí, galerinha! Nossa! Ai, ai, ai. Pelo menos todo mundo vira dinheiro. É. E não sei se percebeu, mas... Eita, caramba. Não sei se percebeu, mas até quem tá dentro do carro vira dinheiro. Eles viram dinheiro, sabe? Caraca! Esse aqui é muito bom, cara.